Somos do Planeta Gil e Cris Vamos juntos aprender que Jesus nos faz feliz No Planeta Gil e Cris O que é o que é? Planeta Gil e Cris E que barulho é esse? Planeta Gil e Cris Contar vovô, aprender é legal Histórias da Bíblia e reino animal No Planeta Gil e Cris Planeta Gil e Cris Eu vou aprender e vou ser feliz No Planeta Gil e Cris Olá, eu sou o Gil E eu, a Cris E você está... Na boca? Não, Cris No Planeta Gil e Cris No Planeta Gil e Cris Dentro de uma boca Para falar da boca com a boca Bom, na verdade Hoje falaremos sobre a saliva A saliva? Isso mesmo Dentro da boca nós temos seis glândulas salivares Que produzem um líquido transparente conhecido como saliva E a saliva é água porque ela parece água E... A saliva é saliva Mas ela é composta principalmente de água Interessante Interessante? Bom, Planeta Gil e Cris já voltam Enquanto isso, veja o que preparamos para você Muita coisa aqui no nosso planeta E aí, beleza? Que alegria! Chegou o momento mais engraçado, divertido e interessante É o momento... Que barulho é esse? Limpem bem os ouvidos Porque agora você vai descobrir o barulho de hoje Produção, por gentileza Solta o som pra gente E aí, que legal, hein? Ouviu? Vamos ouvir mais uma vez Mais um pouquinho Agora vamos para a resposta Que barulho é esse? Se você falou martelo O barulho de martelo acertou Bom, o martelo, pra você aprender É uma ferramenta que utilizamos Para bater prego na parede, por exemplo Criança, pode brincar com o martelo? Não! Bom, pensando bem Só se você tiver um martelinho de brinquedo, tá certo? Até o nosso próximo Que barulho é esse? Bem, tá, vai começar Opa, já começou Oi! Estamos no ar ao vivo? Sim! Giovanni Ramioli Aprender é legal Sim, criança Eu quero falar para você Que eu sou o apresentador mais querido Sim, Lucas Foco? Mais bonito Também não Ou mais inteligente Com o cabelo mais bonito Também não tenho cabelo mais bonito Com uma voz mais bonita Também Com uma voz mais grave Também não Mesmo fazendo assim Grave Também não Sim, mais elegante Mais bem vestido Sim, mostra, mostra Olha que terno italiano de 500 mil reais Não, 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 por favor, por favor Nem foi tudo isso Não, não, não Bela, por favor Cadê os convidados? Por favor, Bela Aqui, senhor Ramioli Tá aqui já, uai Mas o que vocês estão fazendo, hein? Eu tô tentando entender como é que funciona Essa bengala da dona Luiz Que eu vou fazer uma pra minha avó Bengala? Mais, mais, por favor Eu só peguei emprestado um pouquinho Pra ver como é que faz Uma igual Não pode, não pode Por favor, Bela Você é muito eficiente Mas por que você tem os mesmos? Eu quero Teru Eu quero Cris Magalhães Eu quero Wagner Canturi Eu quero Releite Vai marcando aí, viu? Eu quero todos os apresentadores Darlene Por favor, coloque Darlene Eu quero também Wesley Fonseca Marca, Marca Pergunta Pronto? Vai anotando, depois eu vou lembrando É verdade Ah, sim, sim, sim Aqui Essa mesmo Tia Sessão Coloque em Tia Sessão Essa, mas Por favor, não esqueça Verdade Ele tem que apoiar na gente Pra fazer essa Silêncio Vamos começar Eu não estou nervoso Não, eu estou calmo Calminho Vamos lá as perguntas Não, Bela Não coloca-se a pergunta Ficha na minha cara Você tem que marcar o japa aí Obrigado Vamos lá para perguntas Convidados lindos Obrigado Todos vocês são benevidos Está bem? Obrigado Onde eram escritos os textos antigamente? Valendo para a Terezinha A, os textos eram escritos A, na internet B, no papiro C, no tecido Papiro É o B A, é o papiro Papiro? Lucas Foco Será que ela acertou? Sim ou não? Esse negócio é isso? Ela acertou, Bela Presente, Bela Pra ela, Bela Presente Por favor Aí a revista Não, Bela Entrega, Bela Por favor Não temos muito tempo, Bela Comemora Terezinha 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 Ei, que legal Parabéns, parabéns Terezinha Você merece Que mal comida Corre Ei, que mal comida De novo Por favor, produção De novo Que mal comida Por favor Atenção Senhor Webert As estradas fazem parte De qual sistema? A, ferroviário B, rodoviário C, aeroviário Ai, ai Eu li isso aí Eu li Ele sabe Será que ele sabe? Espera aí Não, não Ele não sabe Será que ele sabe? Não, eu sei sim Já deu tempo É o rodoviário É, eu vi Eu vi na revistinha Do aprender Aprender Ai É do divertir e instruir Muito bem Então comemora Porque você acertou Vem Terezinha Vem, comemora Todo mundo comemora É a revista Que alegria Eles estão felizes Sabe por quê? Eu sabia Porque todos têm a revista Divertir e instruir É maravilhosa a revista Muito bem Eu estou muito contente Divertir e instruir Para todo mundo, Bela Por favor, Bela Cadê, Bela? Tem que espalhar para as câmeras A Bela está cansada, Bela Divertir e instruir para todo mundo Dá divertir e instruir para todo mundo Espalha para as câmeras A produção Vai, produção Espalha para todo mundo Todo mundo Crianças Todos querem divertir Isso Todos A minha Pega a sua Divertir e instruir Maravilha Todo mundo pode pedir a sua É de graça Não paga nada Só entrar em contato com o telefone Que está aparecendo em seu monitor Em sua televisão Sua tela Não fique sem Por favor Porque você vai receber a palavra de Deus Não paga nenhum envio É de graça Grátis, grátis, grátis Que lindo Vamos lá Aqui, aqui Grátis, grátis, grátis Divertir Instruir Divertir O amor de Jesus É melhor Que as tristezas É melhor Bem melhor O amor de Jesus É melhor Que o rancor É melhor Bem melhor Se você quiser Mais amigos ter É só abrir um sorriso Que eles Que eles vão aparecer Que eles vão aparecer Porque um sorriso Só transmite o bem Traz alegria Em paz E faz o coração O amor de Jesus É melhor Que as tristezas É melhor Bem melhor O amor de Jesus É melhor É melhor Que o rancor É melhor Bem melhor Bem Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Bem melhor Hora, hora Uma pessoa produz cerca de 38 mil litros de saliva durante a vida Um litro e meio por dia, o suficiente para encher uma piscina. Mas pra que tanta saliva? Ora, a saliva contém substâncias que decompõem os alimentos para iniciar o processo digestivo, umedecer a boca, para que possamos falar, mastigar e engolir com facilidade. Até isso faz muito sentido, viu? Também remove continuamente bactérias dos dentes e da gengiva, para ajudar a prevenir as cáries. Doutor Gil, mas no final, a saliva tem ou não tem a ver com água? Mas é claro que tem! Como ela é composta principalmente por água, precisamos beber água diariamente para termos uma boa saliva. Uau! Quanta coisa sobre a saliva! Isso, agora vamos ver os recadinhos que a TV Novo Tempo preparou pra nós. E já já voltamos com mais informações sobre a saliva. Eu sou o doutor. Eu vou aprender e vou ser feliz no planeta Gil e Cris.